BANDA INSEPARÁVEL AMOR BANDA INSEPARÁVEL 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 E tem que ter mais, mais Quero muito mais Restitui o que se perdeu Não deixe que os anos seguem os meus olhos Nem que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir Não deixe que eu perca a tua essência E nem quem mais costume é não mais te sentir Preciso de mais, mais Quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver E tem que ter mais, mais Quero muito mais Restitui o que se perdeu E eu não quero estar tão hoje estando perto Não te ouvindo, não te vendo, não sentindo Abro mão de serem pra ser menino Samuel E eu te quero, te desejo, te venero Passam dias, passam meses, eu te espero Anoitece, amanhece, eu te quero mais Mais, mais Quero muito mais Eu preciso te ouvir e te ver E tem que ter mais, mais Quero muito mais Restitui o que se perdeu E tem que ter mais, mais Quero muito mais Mas eu preciso te ouvir e te ver Tem que ter mais, mais Davi chamou a Ziba E então lhe perguntou Será que existe alguém de saúde E que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que a Jonatas prometi De ser fiel a sua casa Enquanto eu existi Ziba lhe respondeu Existe um homem, o senhor Que habita em Lodebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Terra sem sonhos Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Me fale mais deste homem Por favor me diga logo O seu nome Se chama-me Fibosete Mas porém não pode andar É aleijado por seus pés Mal consegue se arrastar Mande chamar este homem Pra comigo se assentar Diga-me Fibosete Diga-me Fibosete Que o rei mandou chamar Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a mão devagar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei mandou te chamar Se você está passando Por deserto aprovações Saiba que Deus não te esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você E disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O rei mandou te chamar Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a mão devagar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei mandou te chamar O rei mandou te chamar Ninguém mandou te chamar Banda Inseparável Amor Eu preciso do teu amor Eu preciso da tua alegria Eu preciso de você Oh meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Eu preciso da tua alegria Eu preciso de você Oh meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Minha vida não tem mais sentido Eu não quero mais viver na solidão Eu preciso da tua presença Eu preciso da tua presença Confortando o meu coração Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Eu não quero mais ficar sozinho Eu preciso de um sentido Eu preciso de você Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Preciso do teu amor Senhor Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Banda Inseparável Amor Doce é o teu amor, doce é o teu querer Doce é ver teus sonhos e me realizar Doce é ouvir tua voz cada manhã E te adorar Doce é o teu amor, doce é o teu querer, Senhor Doce é ver teus sonhos e me realizar Doce é ouvir tua voz cada manhã E te adorar E te adorar Doce é o teu amor, doce é o teu querer Doce é ver teus sonhos e me realizar Doce é ouvir tua voz cada manhã E te adorar Doce é o teu amor, doce é o teu querer Doce é ver teus sonhos e me realizar Doce é ouvir tua voz cada manhã 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 Música Banda Inseparável Se eu apenas te tocar Um milagre viverei em minha vida Minha fé vai me levar Onde o impossível torna-se real Meu milagre vim buscar Só você pode mudar minha história Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Eu já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei salado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei salado Eu já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Mas ouvi que existe alguém Que me ama Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Se eu apenas te tocar Eu sei, serei salado Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Eu sei, serei salado Eu sei, serei curado Da minha dor, se eu apenas te compor Eu sei, serei sarado Teu amor me alcançou, minha fé me salvou Teu amor me alcançou, minha fé me salvou Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado Banda Inseparável Amor Oh Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar a outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti, oh Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos meus jovens eu abro mão Os palácios não quero não Espeque como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo és O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nada pode intercalar Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Espeque como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo és O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que abrita Me esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direito, Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio É minha fortaleza Ele me livra Do laço do passarinho E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo Espanto noturno Nem seta que vou identificar Peste que ande na escuridão Imortandade que assome ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita, esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele envia anjos para me guardar Minha adoração Minha adoração Exclusivo é o meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Minha adoração Exclusivo é o meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Tu és maravilhoso Parável amor Me faltam palavras Pra expressar o meu amor por ti Senhor Me sobram experiências Que expressam seu amor por mim Senhor Levasse o meu infarto Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo te buscando Jesus Majestoso Majestoso Poderoso Deus eterno Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tu és Majestoso Poderoso Deus eterno Deus eterno Pai bondoso Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tu és Digno de toda adoração Tu és Jesus Oh Oh Pra onde eu irei Pois só tu tens Palavras de vida eterna Tu sondas o meu coração E os teus olhos Estão sobre toda a terra Levasse o meu coração Levasse o seu infarto Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo te buscando Sigo te buscando Oh Oh Majestoso Poderoso Deus eterno Pai bondoso Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tu és Oh Oh Majestoso Poderoso Deus eterno Pai bondoso Incomparável 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 Maravilhoso Tu és Incomparável Maravilhoso Tu és Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Quem me guiar Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Se o mal me subvertir A tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação Tu és o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Quem me guiar Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo E se o mal Me subvertir a tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação Tu és o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Quem me guiar Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Se o mar Se o mar Me subvertir a tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Mas se o mar Me subvertir a tua mão Me traz a tona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu nomor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo nos traídos Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com os amigos Inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode não perceber Pra Ele é algo importante Você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor De Deus Que o Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor Que o Espírito Santo se move em você Banda E sem parado Amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri